Aí, estamos na casa do Fred aqui fazendo avaliação de moedas Aí a gente vai avaliar aqui qual é que tem valor para colecionador Se não der certo para eu fazer o negócio aqui, vocês podem entrar em contato com ele aí, viu? Ele praticamente é meu vizinho, pode confiar no rapaz Ele tem esses estojinhos aqui, ó Vocês que sabem aí, que são colecionadores Sabe que esse pretejamento nessas moedas aqui Vocês sabem que isso aí é pátina, né? Uma pátina escurecida aí, ó As moedas estão flor de cúnio, bonita, no estojo original do Banco Central, olha aí, ó Viu? Aqui é do Sesc Centenário da Independência Estojinho, viu? Original E depois de fechado aqui, é acoplado aqui dentro dessa caixa vermelha Fica bem legal, viu? Eu tenho um desse aqui, só que vocês já acompanharam os vídeos lá Ele tá bichado aqui, tá enferrujado aqui Aí ele tem essa outra também, ó Mesmo jeito, a pátina como tá bonita Aí tem gente ainda que faz uma remoção dessa pátina Deixa brilhando, feito espelho, não é recomendável Perde valor, viu? Não façam isso Você que tiver moeda assim, de prata com escurecimento Que é a pátina E ele tem essas outras aqui, a gente tava procurando aqui Por exemplo, dessa aqui, do Pescador Aquela de 1991, que tem um pontinho entre 9 e 1 Que do Pescador, que agrega um valor grande pra colecionador Já pensou, Fred? Se isso aqui tudo fosse dela Valeria um dinheiro doido, moço Mas não, essa aqui de 89, né, cara? É, 89 Todas É, 89 Então todas flor de cunho Flor de cunho, pra quem não sabe, são moedas novíssimas Sem avaria, sem sujeira, sem moças Todas perfeitas Agora, uma coisa interessante É que a gente viu que ele tem várias dessas aqui E a gente tá procurando aquela variante famosa Que tem o BB aqui Ao invés de ter o nome Brasil Tem, é BB É, que é BB Azil Então a gente tá procurando essa variante A gente vai procurar entre Essas que a gente tem aqui Ele tem algumas de aço inox Tem Essas aqui também, de aço inox Eu ainda não olhei, não abri nada aqui Não trouxe nem a lupa Pode ser que tenha coisas valiosas Raras aqui, data escassa Eu falei pra ele Se tivesse do coletinho aqui Ou do coletão Aí já era garantido Que eu já identificaria logo Que era coisa muito boa Valiosa pra colecionador Ele tem essas cédulas também aqui Conforme eu falei pra ele aqui Essas cédulas, como foram fabricadas Aos milhões É fácil a gente encontrar delas Até no estado de flor de estampa E flor de estampa A gente não encontra ela Assim cara não Encontra baratinha Então ele tem dessas aqui Eu, a princípio Eu pensei que ele tinha de réis Pode tirar, Fred? Eu pensei que ele tinha de réis Se tivesse de réis Seria um muito bom Muito bom Porque eu já levaria Aí tem essas aqui Tem essas estrangeiras primeiramente Estrangeiras aqui É da Sérvia É da Sérvia? É Sim, aí eu falei pra ele Ele perguntou Mesmo assim Não tem valor não Aí se a gente encontrar alguma Que tenha asterisco aqui Antes do número É que significa que Se fosse em reposição, né? Aí teria valor, né? Teria valor Olha essa aqui Como tá bonito Do Barão do Rio Branco De cinco cruzeiros Tem essa aqui também Duque de Caxias Dois cruzeiros Muito bonito E embora ela seja Um verde esmeralda A gente sabe Que a tiragem dela Não foi lá Essas baixas E aí a gente É muito fácil Encontrar elas Até flor de estampa Então muito bonita Essas três aqui Essa do Tiradentes Eu falei pra ele Se fosse num estado melhor Como ela é sem carimbo Ela agregaria um valor Até bom pra colecionador Mas como ela tá no estado De BC ou TG Aí ela já Desvaloriza bastante A não ser que Tenha colecionador Que esteja precisando dela Porque tem vários colecionadores Que não tem ela Essa aqui da Cecília De cem Cem cruzeiros Do Augusto Cinquenta cruzados novos A Cecília novamente Ela vem novamente Com cruzados novos Só porém Ela vai receber o carimbo De cruzeiros Aí ela O que tem que acatar É o carimbo E vários do Machado de Assis De mil cruzeiros Vários Aqui já é o Machado de Assis Com carimbo De um cruzeiro Muito legal Aí tem do Sim, é do Oswaldo Cruz É cinquenta cruzados Se tivesse algum Costerisco Seria legal, né? Essas aqui estão boas Essas aqui estão Bonitas, né? Estão bonitas aqui Tem algumas MBC mais Pra Sobeba Aqui é do Juscelino Kubitschek Na cédula de cem cruzados Muito legal Muito legal Bonito Mas se tivesse com asterisco Seria bem mais legal, viu? Do Vila Lobos No quinhentos cruzados Tivesse com asterisco também Eu já levaria com asterisco Pra colocar em minha coleção Beleza Esse fim daqui Essas aqui são as cédulas Que ele tem Todas que ele tem aqui Perguntei se ele tinha de réis Ele se confundiu Não tem de réis Ele tem dessas de cruzeiro, viu? Beleza, Fred? A gente vai Ver algumas coisas aí Algumas moedas Vou olhar na lupa E eu retorno com vocês aí Eu tava olhando aqui Algumas moedas Meu tempo tá corrido também Essas aqui são todas Flor de cunho Novinha, viu? Não tem nenhuma variação Dessas de bronze e alumínio Da BB Variação De BB Azil, né? BB Azil Ou chama de BB Mas mesmo assim É um lote interessante Tem algumas moedas aqui Pra se garimpar Eu não deu tempo Não dá tempo Pra mim garimpar Mas eu fiz uma avaliação superficial As cédulas Já mostrei pra vocês Ele falou pra mim Que se desfaz do lote todo Todo E aí é combinar E pelo jeito aqui Vai ser bem bacana Pra quem quiser Entrar em contato com ele aí, ó É o Fred É meu amigo Conheço ele Pode fazer negócio Pode confiar Essas moedas São de prata Prata alta De quase 20 gramas De prata, viu? Os dois estojos Originais Aí De couro Viu? O meu é porque Tá com isso aqui Enferrujado Mas esse aqui Tá todo perfeitinho Viu? Os estojos originais Aqui você pode Entrar em contato com o Fred E ele vai É É combinar aí Com você, viu? Beleza, Fred Diz teu telefone aí Meu amigo Ok É, pois é, pessoal Aqui eu tô Desfazendo O lote todo, né? Exatamente Quem quiser Quem tiver interessado Pode entrar em contato comigo No 9417-1444 Código 86, né? DDD 86 Repete de novo aí DDD 8694-17-1444 Beleza, meus amigos Aí vocês podem Conversar com o Fred Viu? Indicado do Aldo Santos E beleza Vamos embora Pipoca, meu filho Olha o Oswaldo Olha, cai pra cima Oswaldo Tem coisa boa aqui pra ti, rapaz Pra tu revender Beleza, Fred Valeu, meu querido Muito obrigado aí Meus nobres Aqui sim É Mesopotâmia É centro, viu? Entre Serra das Confusões E haste rupestre A Castelo de Pedra Aqui Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu, meus queridíssimos Tchau Valeu, Fred Valeu, Fred